Opa! Chegando aqui na área, está se preparando para o concurso da Polícia Civil São Paulo e não consegue aprender raciocínio lógico? Vem comigo, que esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Olha aí na telinha, tudo lindo. Concurso da Polícia Civil São Paulo. Aprenda lógica. É de verdade. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Lindo? Eu sempre repito várias vezes essa mensagem, porque somos uma família. E estamos com certeza com você até o final da sua jornada. O final da jornada é o dia da prova. Então é até o fim. Vamos juntos nessa corrente do bem que vai dar tudo certo. Alguns avisos. Primeiro, aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material da aula. Então, baixe o material da aula. E o segundo aviso, olha aqui pra minha mão. Somos mais de 500 mil. É isso aí. Temos mais de 500 mil inscritos aqui em nosso canal. A ideia de comunidade é a ideia de família. Quer fazer parte da família MPP? É muito simples. Aqui embaixo, é só você clicar no botãozinho vermelho. E não esqueça, após clicar nesse botãozinho vermelho, eu sou igual a você. Eu era todo enrolado com esse negócio de internet. Estou melhorando. Graças a Deus, porque eu preciso. É o meu trabalho. Então, eu sei como é a dificuldade. Eu tenho humildade de reconhecer isso. Porque realmente, eu não curtia muito. Era todo enrolado. Por isso que eu explico de uma forma muito tranquila pra você. Vergonha é você continuar errando. Vergonha é você não conseguir se inscrever aqui no canal. Então, é muito simples. Clica nesse botãozinho vermelho. E depois você clica no sininho. Clicando no sininho, o que vai acontecer? Você ativou. Sempre que rolar um conteúdo aqui no canal, vai chegar uma notificação pra você. Legal? Tudo lindo? Tudo explicadinho? Agora você já sabe. Pra cima da Avunesp. Detonando as questões da Avunesp. Vamos lá, de raciocínio lógico. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E simbora. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. E tá aqui a primeira questão, pessoal, da nossa aula. Vamos lá. Tudo lindo. Tá aqui, ó. Antônio, Bento, Bento, Ciro e Dorival são profissionais liberais. Um deles é advogado. Um deles é advogado. O outro é paisagista. O outro é veterinário. E o outro é professor. Sabe-se que o veterinário não é Antônio nem o Ciro. O Bento não é veterinário e nem paisagista. Ciro não é advogado nem paisagista. A conclusão correta quanto à correspondência entre carreira e profissional está indicada Então, pessoal, esse probleminha é de associações lógicas. Marcão, como é que eu sei que a questão é de associações lógicas? Vai acontecer sempre uma correlação entre pessoas com alguma coisa. Por exemplo, Marco, Renato e Portela. Eu sempre falo desse exemplo. Marco, Renato e Portela. Um é carioca, o outro é paulista e o outro é mineiro. Cada um deles tem uma profissão. Um é médico, o outro é professor e o outro é engenheiro. Ou seja, vai ter uma correlação entre os assuntos. E para matar esse tipo de questão, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma tabela. Porque construindo a tabela, a gente consegue organizar essas informações de uma forma mais clara. De uma forma que você não se enrole. Porque se você for interpretar, pode chegar o momento da questão, devido à quantidade de informações, que você se perca. E aí você vai ficar voltando, voltando, voltando e não vai sair dali. Então, resumindo, probleminha de associações lógicas, tem que montar uma tabela. Ah, Marcão, eu sou bom de interpretação. Beleza. Então, vamos lá. Eu penso na maioria. Então, simbora. Montando a nossa tabela para poder associar. Primeira coluna. Colocamos o nome das pessoas. Está aqui, Antônio, Bento, Ciro e Dorival. Deixa eu sair dali. Que pode cortar. Na primeira linha, na parte superior, eu vou associar essas pessoas com o quê? Com a profissão. Um é advogado. O outro é paisagista. O outro é veterinário. E o outro é professor. Então, está aqui as informações. Aí, vamos lá. Montando aqui a nossa tabelinha. Vou dar o meu jeito aqui. Não pode enfeitar muito a tabela, porque sabemos que na prova você não vai ter esse espaço e também você não vai ter tempo. Então, monta a tabelinha. Sem muita firula. E mete pronto. Então, está aqui a minha tabela. Vamos lá. Estou finalizando aqui a tabelinha. E a gente, de uma forma muito tranquila, vamos matar a primeira questão. Vamos lá. Montei aqui a tabela. Agora, tudo que for falado no texto, eu jogo na tabela. Começando a brincadeira aqui. Sabe-se que o veterinário não é Antônio nem Ciro. Então, vou correlacionar aqui. O veterinário não é Antônio, não é o X, não é Antônio e nem o Ciro. Legal. Tudo lindo. Tudo lindo. Bento não é veterinário e nem paisagista. Então, Bento. Vou correlacionar. Ele não é veterinário. E não é paisagista. Legal. Olhando aqui para a coluna do veterinário, que é essa daqui. Coluna do veterinário. Essa daqui. Eu tenho que olhar para a linha e para a coluna. Então, olhando aqui para a coluna do veterinário, qual é a única pessoa que pode ser o veterinário? É o Dorival. Olha lá. Sobrou aqui o Dorival. Olha a coluna aqui do veterinário. Então, eu preciso sinalizar essa informação aqui. Ok. Estou validando. Ok. O Dorival é o veterinário. Bom, se o Dorival é o veterinário, e eu já sinalizei ali o ok, aí já é automático. Sempre que você colocar o ok, você vai eliminar a linha e a coluna que você está analisando. Então, linha e coluna. A coluna já está fechada. Agora, eu vou eliminar a linha. Linha e coluna. Beleza. Agora, vamos para a última informação. Vamos lá. Última informação. O que ele está dizendo ali? Simbora. Ciro não é advogado e nem paisagista. Aí, eu vou correlacionar aqui. O Ciro não é advogado nem paisagista. Então, o que sobrou para ele? O Ciro só pode ser o professor. Por exclusão, o que sobrou ali para ele? Professor. Só que, quando eu marco o ok, o que eu tenho que fazer? Dá até para eu voltar aqui. Eu estou olhando para o meu retorno. Vou voltar aqui. Quando eu marco o ok, já é automático. Eu tenho que eliminar a linha e a coluna que eu estou analisando. A linha já está eliminada. Agora, eu vou eliminar a coluna. Linha e coluna. Só que, se nós analisarmos aqui o Bento, o que sobrou para ele? A advogado. Então, eu tenho que sinalizar isso na tabela. Estou validando essa informação. Ok. O Bento é advogado. Aí, vamos lá. Sempre que eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. Aí, segue a lógica. E, por fim, o que sobrou para o Antônio? Paisagista. Então, pessoal, a tabela, ela realmente organiza tudo. Ó, o Antônio, ele é o paisagista. O Bento é o advogado. O Ciro é o professor. E o Dorival é o veterinário. Aí, vamos lá. Letra A. Advogado é Dorival? Não. Quem é o advogado é o Bento. O paisagista é o Dorival? Não. O Dorival é o veterinário. O paisagista é o Antônio? Sim. Marco o V da Vitória e vai ser feliz. Legal? Analisando a última, o advogado é o Antônio? Não. O advogado é o Bento. Então, gabarito letra C. Zero trauma. Tranquilidade. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Olha aí a próxima questão, pessoal. Algo Nesp adora a negação do todo. Do ponto de vista lógico, dizer que a afirmação todos os lutadores são bravos é falsa equivale a dizer que a seguinte afirmação é verdadeira. Então, pessoal, qual é a jogada? Se a afirmação é falsa, e ele quer uma afirmação verdadeira, estamos diante da negação dela. Então, pessoal, vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Às vezes, o enunciado não está muito claro para a gente. Então, eu estou te dando poderes. Visãozinha, Thundercat, Row. Eu acho que isso vai acontecer lá na tua provinha. Então, pega a visão aqui com o Marcão. Se ele fala que uma afirmação é falsa e ele pede a verdadeira, estamos diante da negação da proposição. Ficou claro isso para você? E vice-versa. Se ele te dá a afirmação verdadeira e pede a afirmação falsa, também estamos diante da negação. Então, deu falso. Deu a afirmação falsa e pediu a verdadeira. O probleminha é de quê? De negação. Lindo. Legal. Tirei a sua dúvida. Então, vamos lá. Já sabemos do que a questão está pedindo. É um probleminha de negação. Agora, vamos lá. Qual é a regrinha para negar o todo, pessoal? Qual é a regrinha para negar o todo? A negação do todo, Marcão, é o pé mais não. A negação do todo é o pé mais não. Legal? O que significa o pé? O pé é de pelo menos, o é é de existe e o a é de algum. Legal? Pelo menos existe algum. Exemplo. Eu sempre falo nesse exemplo. Todo político é honesto. Que era a negação dessa afirmação. Opa! Negação do todo é o pé mais não. Então, existem três formas de eu negar essa frase. Então, caneta e papel na mão. Vamos lá. Todo político é honesto. Poderia ser pelo menos um político não é honesto, existe um político que não é honesto, ou algum político não é honesto. As três formas estariam corretas. O que você tem que tirar da sua cabeça é o seguinte, que a negação do todo não é o nenhum. Já vai estar lá nas opções o seguinte, nenhum político é honesto. Só que está repreendido. Você já sabe que é o inimigo. Quem é o inimigo? É o cara que quer roubar aí a sua vaga. É o cara que está... É o examinador. É o cara que faz a prova. Ele faz realmente para você errar. Só que isso aí é um erro bobo. É o cara que não está preparado. Então, negação do todo esquece o nenhum. Negação do todo é o pé mas não. Levando isso para a questão, todos os lutadores são bravos. Aí poderíamos ter três formas para negar. Existem três formas para negar essa frase. Pelo menos um lutador não é bravo ou existe um lutador que não é bravo ou algum lutador não é bravo. As três formas estariam o quê, pessoal? Corretas. Só que nesse caso ele escolheu uma dessas. Qual foi a que ele escolheu? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Existem três maneiras. É o pé e a mais não. A primeira delas pelo menos um lutador não é bravo ou existe um lutador que não é bravo nesse não é o pé ou algum lutador não é bravo. olha lá o pé e a mais não. Olhando as opções percebemos que ele escolheu a primeira estrutura lógica que é o pé do pé. pelo menos um lutador não é bravo e o gabarito é letra A. Vamos olhar aqui a palavra te dê aí uma mini aula de negação vai anotando todas essas dicas que no final vai dar tudo certo. Agora eu estou ali em cima da questão estou saindo. Vamos lá. Uma afirmação logicamente equivalente à proposição é então a primeira equivalência da condicional é a contrapositiva até brinco toda condicional tem outra condicional dentro dela que é a contrapositiva e qual é a regrinha da contrapositiva para a gente não perder tempo nega tudo nega tudo e depois o que pessoal inverte nega tudo inverte nega nega inverte então como é que ficaria essa estrutura lógica vamos lá se não encontro qualquer termo não basta só negar tem que negar e inverter se eu não encontro qualquer termo então não descubro a lógica de formação da sequência tem isso nas respostas não aí pessoal você não deve ficar nervoso porque se não é a primeira com certeza é a segunda a ideia é sempre essa da equivalência uma condicional ela pode se transformar em outra condicional que é a contrapositiva ou se transformar numa disjunção que é o ou e como é que é essa transformação da condicional para a disjunção é a regrinha do Neymar segunda regra de equivalência é a regrinha do Neymar nega a primeira parte ou mantém a segunda tudo lindo então aqui ficou bem claro que ocorre uma troca do C então pelo O então a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou trocar o C então pelo O e depois repete aí na sua casa vou colocar o Neymar para jogar o que seria isso Marcão? vou negar a primeira parte coloco o Neymar para jogar nega a primeira parte e depois mantém a segunda então negando a primeira parte descubro a lógica de formação negando vai ficar o seguinte não descubro a lógica de formação mantém a segunda parte então você vai repetir o que está ali encontro qualquer termo então pessoal já está aqui bonitinho para você já está tudo escrito aqui vamos lá olhando aqui a equivalência como um todo não descubro a lógica de formação ou encontro qualquer termo isso aparece aonde pessoal na letra E de eu vou passar na polícia civil São Paulo legal e agora pessoal para dar aquela descontraída para a gente relaxar um pouquinho porque tem mais uma questão para a gente resolver vamos a mais uma prova real do método MPP vamos lá eu peço aí de coração a atenção de todos eu preciso mostrar isso para vocês ao depoimento do meu chará por que pessoal essa é a prova real de que o método MPP ele muda a vida das pessoas é a nossa credibilidade o aluno estuda com a gente e vai lá no nosso site e deixa um depoimento peço alguns minutinhos da sua atenção porque muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento legal então vamos lá rapidez olá professores tudo bem com vocês quero começar agradecendo as aulas que assisti teve concurso em meia como estava em dúvida sobre algumas matérias resolvi assistir algumas aulas gostei muito adotei o método dos 50 me ajudou muito para resolver as questões quase gabaritei matemática e raciocínio lógico de 15 acertei 13 as aulas são excelentes tanto do Renato como do meu chará marcão abraço marcos ramos marco chará muito obrigado a você pelo seu depoimento eu tenho certeza que esse seu relato vai incentivar outras pessoas então você que está se preparando você que está estudando olha aí pessoal a transformação ela é possível o marco estava com dúvidas encontrou a gente com certeza aqui no nosso canal no youtube fez o investimento dele comprou o curso e cara o resultado não poderia ser outro de 15 ele acertou 13 parabéns e sucesso aí na sua caminhada legal vamos lá voltamos agora para a nossa aula questãozinha de argumentação deixa eu ver se está cortando tudo lindo com certeza não poderia faltar na nossa aula deixa eu molhar aqui a palavra e vamos lá em uma loja de fast food há cinco atendentes que fazem escala de trabalho a gerente dessa loja recém-chegada ainda não entende bem como funciona a escala o supervisor afirma o seguinte aí todo mundo está vendo aí a fala do supervisor considerando as duas deixa eu dar uma olhadinha nessa pilha tudo lindo é a pilha a pilha que fica aqui às vezes eu estou falando e não sai nada eu fico preocupado com o som está tudo aqui então vamos lá considerando as duas proposições condicionais citadas pelo supervisor como verdadeiras é correto concluir então pessoal um probleminha de argumentação primeiro passo vamos lá vamos adotar aqui o método das premissas verdadeiras e para adotar esse método qual é o primeiro passo vamos considerar que todas as afirmações do supervisor são verdadeiras legal esse é o primeiro passo próximo passo é procurar geralmente fica lá no final procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com ele já encontramos temos aqui uma proposição simples está aqui e o terceiro e último passo é o seguinte vamos colocar em prática agora o efeito dominó partindo dessa proposição simples a gente vai encontrando o que? as outras vai caindo uma a uma é o efeito dominó dominó legal? então o nosso start está aqui na proposição simples Carlos não trabalhou no final de semana isso é verdadeiro Carlos trabalha no final de semana é falso é o contrário só que agora estamos diante do sentão no sentão o falso só vai para trás nesse contexto de verdade o falso ele só vai para trás e o verdadeiro só pode ir para frente consequência disso aqui que na condicional V com F dá F então em hipótese alguma pode aparecer ali na estrutura V com F que é a famosa Vera Fischer então isso que eu acabei de falar é uma consequência dessa definição porque a proposição ali no argumento é verdadeira então se ela é verdadeira não pode aparecer V com F então vamos lá para não aparecer V com F qual é a análise? se a segunda for falsa a primeira tem que ser falsa por isso que eu falei falso só vai o que? para trás para não aparecer C ou V com F então se a segunda é falsa a primeira tem que ser falsa Joyce não trabalha à noite isso é falso então Joyce trabalha à noite é verdadeiro aí pessoal o aluno tem que estar em dia com a tabela verdade no C então com a segunda verdadeira com a segunda parte verdadeira isso já garante que o resultado é verdadeiro porque eu já sei que nessa estrutura não tem como aparecer V com F não tem como aparecer V com F então se a segunda é verdadeira que está aqui a segunda parte o consequente é verdadeiro isso já garante que o resultado é verdadeiro então a primeira parte pode ser verdadeira ou falsa a Amanda trabalha durante o dia pode ser verdadeiro ou falso que não vai alterar o resultado se ela pode ser verdadeira ou falsa ela é duvidosa ela é inconclusiva então se a segunda parte da condicional vou até marcar aqui estou te dando uma mini aula se a segunda parte da condicional for verdadeira isso já garante que o resultado é verdadeiro então a primeira parte ela é inconclusiva ela pode ser verdadeira ou falsa legal mediante isso a gente vai brincar aqui Joyce trabalhou a noite verdadeiro então com certeza o nosso gabarito é a letra a Joyce trabalhou a noite tio Marcos analisa as outras para mim que eu estou com muita dúvida eu sou aquele aluno escrivão enquanto você está falando trocando uma ideia eu estou escrevendo por isso que eu não consigo entender a malcriação então vamos lá olha a letra B Joyce não trabalhou a noite Joyce não trabalhou a noite está aqui é falso então está fora Amanda trabalhou durante o dia é inconclusivo é inconclusivo Amanda não trabalhou durante o dia também é inconclusivo se a afirmação é inconclusiva a negação também é inconclusiva então ratificando gabarito letra A e essa aulinha foi linda demais é isso aí e finalizamos mais um aulão aqui na matemática para passar sextou só que sextou em casa já sabemos aí do que está acontecendo no mundo e cara cuidado aproveite esse tempo que você está em casa e passe a estudar se o seu sonho é ser policial civil do estado de São Paulo está aí uma grande oportunidade pessoal toda sexta nós temos um encontro marcado aqui com essa pegada de resolução de questões e eu tenho certeza que essa série de aulas ao Netflix MPP vai te levar para um outro nível agora se você não sabe a teoria com certeza você não vai entender as nossas aulas então a ideia está aqui para você melhorar o seu rendimento criamos um curso específico para a polícia civil e esse curso está com três bônus com certeza esse curso vai te levar para um outro nível e você com certeza vai conseguir resolver as questões às vezes fica sempre uma dúvida ou outra então isso tudo a gente vai parar essas arestas aqui no nosso curso teórico para a polícia civil para você arrebentar no dia da sua prova já sabemos que esse concurso foi autorizado pelo governo de São Paulo agora é só passar a pandemia para poder marcar uma data sair enfim esse edital só que aqui é a tal da antecipação você precisa antecipar os seus estudos e PM Paraná se tiver alguém aí já ia esquecendo se tiver alguém aí estudando para PM Paraná estamos modificando aí o nosso curso atualizando na verdade porque a maioria das matérias já tinha ali a gente só está dando uma ajeitada para você não estudar assuntos a mais por exemplo logaritmo caiu no concurso passado e não vai cair nisso o edital está bem enxuto bem enxutinho e com certeza com as nossas aulas com as nossas técnicas você vai arrebentar qualquer dúvida olha aqui no bate-papo está o Júnior o Júnior ele vai esclarecer todas as suas dúvidas com certeza ele já deixou o número dele de WhatsApp para você entrar em contato com ele caso você tenha alguma dúvida em relação a qualquer concurso PM Paraná por exemplo enfim ele já está aí com certeza para te ajudar lindo legal e agora para a gente finalizar a nossa aula vamos a nossa mensagem está aqui não desista sofra agora para viver o resto da sua vida como campeão é isso aí pessoal não a vitória sem sacrifício ah Marcão o Zezinho ele nem estudou e passou no concurso cara a questão não é essa que ele não estudou a questão é que ele está naquela zona privilegiada é a galera que teve estudou numa escola legal o pai e a mãe tem grana então essa galera que já tem uma base cara ele já está aprovado a gente não está concorrendo com essa galera escuta o titio escuta o tio Marcos você fica prestando atenção nessa galera cara esquece esse pessoal como eu sempre falo a gente está na zona da confusão a gente está na zona da confusão então a gente vai ter que dar um gás a mais do que esse cara isso é óbvio vai ter que virar noites estudando cara vai ter que dar o máximo de você pra você chegar lá e não adianta ficar reclamando se você é aquele cara que reclama de tudo fica vendo a vida dos outros em rede social e não toma uma atitude você vai continuar na mesma primeiro passo primeiro passo é a mudança de atitude é entender a sua situação né e cara e deixar uma coisa muito clara na sua cabeça que você só vai mudar de vida estudando se você não nascer em família rica teu pai e tua mãe não deixou nada pra você muito pelo contrário deixou dívida cara tu tem filho tem esposa tem contas a pagar irmão tu só vai melhorar de vida estudando e nessa caminhada na sua jornada com certeza vai ter vários momentos ali que você vai pensar em desistir mas a ideia não é essa curta a sua caminhada mesmo nos momentos mais difíceis procure tirar sempre um aprendizado procura sempre tirar um aprendizado disso e nós estamos aqui com o único objetivo te ajudar só que aqui é o seguinte é 50-50 a gente faz a nossa parte que é produzir um conteúdo gratuito de excelência e oferecer pra você um curso teórico específico pacana pra você sempre aumentar o seu rendimento e os outros 50% é com você se dedicando montando um cronograma de estudo parar de reclamar porque pessoal resumindo a história o sofrimento é passageiro ele vai acabar no dia da tua prova e o cargo é permanente legal? então pessoal é isso aí vou me despedindo aqui hoje tem mais uma aulinha à noite pra vocês da PM Ceará também o edital tem os murmurinhos que vai sair a qualquer momento é só passar essa pandemia e você tem que antecipar os seus estudos então hoje você é o nosso convidado aulão da PM Ceará legal? um forte abraço e matemática matemática é o que pessoal? pra passar valeu!